Olá, tudo bem? Você tem o hábito de medir a pressão arterial? No programa de hoje vamos esclarecer dúvidas sobre a hipertensão, falar sobre os riscos, tratamentos e principalmente como prevenir a hipertensão arterial ou pressão alta. E quem vai ajudar a gente com esse tema é o cardiologista Marcelo Irga. Tudo bem, doutor Marcelo? Oi, Gisele, tudo bem? Tudo ótimo. Doutor, as pessoas têm mania de falar que a pressão alta é silenciosa, mas quais os sintomas? Como que as pessoas podem perceber de repente que estão com a pressão alterada? A pressão alta, a hipertensão arterial, ela realmente é silenciosa. As pessoas confundem às vezes alguma dor de cabeça ou uma sensação de falta de ar que pode ser causada pela hipertensão, mas normalmente tem outras causas. A dor de cabeça, por exemplo, às vezes é uma enxaqueca, uma tensão cervical por causa da rotina corrida que a gente tem todo dia e isso acaba, a gente fica com aquela ideia de que não sabe o que vem primeiro. Às vezes por causa dessa situação, a pressão se eleva. E aí fica aquela ideia. Então, na verdade, normalmente a hipertensão arterial, ela é silenciosa, até que ela cause algum dano para o organismo e o que realmente detecta isso é a pessoa ter o hábito de aferir a pressão regularmente. Não necessariamente no médico, mas às vezes no serviço, às vezes tem um aparelho em casa. Não precisa ser um mega aparelho, mas pelo menos aquele aparelho para você, uma vez por semana, duas vezes por mês, dar uma olhadinha, ter a curiosidade de dar uma olhada como está a sua pressão arterial, principalmente se você tem casos de hipertensão na família. Perfeito. E quais são os danos para o organismo das pessoas que sofrem com hipertensão? Então, cronicamente, a hipertensão arterial leva a uma sobrecarga do sistema cardiovascular. O coração tem que bombear a sangue contra essa pressão mais elevada. Então, o esforço cardíaco e das artérias é muito mais aumentado. E o coração bate, sei lá, 100 mil vezes por dia. Então, você imagina esse esforço prolongadamente por 20, 30 anos. Isso acaba desgastando rins, artérias, cérebro, coração e aí leva aos quadros de infarto, de derrame, de obstrução de artérias periféricas, enfim. Doutor, e é hereditário? Todas as pessoas que têm um caso de pressão alta ou hipertensão na família vão sofrer com essa doença? Não de forma absoluta, mas a hipertensão arterial, ela tem um componente hereditário, né, de transmissão genética. Então, quem tem hipertenso na família tem uma probabilidade maior de desenvolver isso, principalmente se reunir essa predisposição com outros fatores, como má alimentação, tabagismo, sedentarismo, obesidade. É importante, né, cuidar de todas as áreas. E antes da gente continuar a entrevista, eu faço uma pausa agora para agradecer a tradução em libras da Ana Furtado, que sempre me acompanha durante o programa. Obrigada, Ana, ela está aqui, ó, do meu ladinho. E por meio da tradução em libras, a comunidade surda tem acesso a toda a programação da TV Câmara. Eu sempre falo aqui, prevenir é muito melhor do que tratar, não é, gente? E a repórter Fernanda Santos vai compartilhar com a gente agora a história da lionésia, que descobriu a pressão alta antes mesmo de se tornar uma doença. E ela já está tomando todos os cuidados. Doutor, vamos conferir aqui? Oi, Gi. Oi pra você que está assistindo de bem com você. Pois é, Gi, foi o que você comentou aí, a hipertensão é uma doença silenciosa e os sintomas geralmente aparecem em pessoas quando tem picos de pressão alta. E aí, se não acompanhado, né, com médico, com medicações, os problemas acabam se agravando aí futuramente. Mas no caso da dona lionésia, que está aqui do meu ladinho, que recebeu a nossa equipe aqui na sua casa, ela sempre fez o tratamento, o acompanhamento médico certinho, né, dona lionésia? Sim, é. Esse é o segredo da hipertensão controlada. Eu tive uma vez um pico de pressão, foi quando na minha segunda gravidez. Então, a partir daí, por aconselhamento médico, eu passei irregularmente no cardiologista. Mas nunca tive problema sério. O que mudou foi quando eu cheguei aos 60. Hoje a senhora está com 72 anos. 72. Então, aí perto dos 60, aí eu comecei a fazer mais exames com o cardiologista, pedindo o exame sangue e o controle da pressão e os exames cardiológicos também, que eu fiz. Aí, sim, eu comecei a tomar remédio e eu comecei a tomar o remédio do cardiologista e os exames. E também o que ele pediu foi isso, que a pressão, a gente não acha que está alta ou não. A gente tem que tomar o remédio e o segredo é tomar o remédio regularmente. Todos os dias, na mesma hora. Já fica um recado para o pessoal aí que está assistindo a gente, né, da Leonese, que esse é o segredo para manter uma pressão controlada, né? Isso eu faço sempre. Regularmente. Então, além da senhora acompanhar durante o tratamento, né, a senhora ir para o médico fazer todo o tratamento com as medicações, com os remédios também, a senhora mudou um pouco a alimentação? Sim, o que ele me disse foi isso, nada de exageros. Não pode mais exageros. Que tipo de exageros? De comida muito condimentada, muito temperada, diminuir bem o sal. E eu, se possível, né, eu só como a comida caseira mesmo, de casa. Que a senhora continue mantendo a sua saúde sempre em dia, também com o tratamento com a sua pressão em dia, atividade física, alimentação. E é isso, Gi, ó. Fica como exemplo para todo mundo que está assistindo. A questão da pressão alta, da hipertensão. Como ela falou, você não sente nada. É sim uma doença silenciosa e precisa ser acompanhada periodicamente com os médicos, viu? Gi, é isso. Eu volto com você aí para o estúdio, com esse exemplo aqui de saúde e de vida da dona Leonésia com 72 anos, com a saúde em dia. E é isso, eu volto aí para vocês continuarem discutindo sobre esse assunto aí, que os especialistas estão com você aí, Gi. Tá bom? Tchau. Muito obrigada, Fê, e a dona Leonésia também, que belezinha. Ela faz a lição de casa, né, doutor? Sim, exatamente. Um exemplo. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Doutor, e uma coisa que a dona Leonésia falou, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas que tomam algum medicamento para controlar a pressão. Eu esqueço um dia, por exemplo, eu tomo todos os dias de manhã, mas eu lembro a noite que eu não tomei hoje. Eu posso tomar esse remédio agora à noite e o outro de manhã, ou é melhor pular? Não, é, o ideal, assim, os remédios hoje têm uma versatilidade maior que antigamente. Então, algumas horas que você esqueceu, não tem problema nenhum. Tipo, depois do almoço. Entendi. Mas se passar muito tempo, realmente... Melhor tomar no dia seguinte. Seria melhor tomar no dia seguinte. Mas o que a gente pede mesmo é para a pessoa fixar aquilo com alguma rotina. Por exemplo, junto com o café da manhã, ou logo antes de escovar o dente para dormir à noite, para daí ela não ter como esquecer mesmo. Tá certo. E nos bastidores, a Fernanda me contou também, depois da reportagem, que a dona Leonésia ficou em dúvida se é melhor medir a pressão com o aparelho em casa ou, de repente, em uma farmácia, na UBS. Também, assim, até por uma questão de comodidade, Gisele, eu acho que é melhor você... O ideal é medir sempre no mesmo aparelho, para você não ter discrepâncias de mudança de marca, de calibração, etc. Mas, para quem tem uma pressão mais difícil de controlar, o ideal é ter o seu próprio aparelho. Porque você pode medir à noite, no final de semana. Mas, se não tem essa condição e tem uma UBS perto da sua casa ou uma farmácia que faz isso, está de bom tamanho também. Perfeito, doutor. A hipertensão arterial não tem cura, mas ela pode ser evitada. O Ministério da Saúde alerta para a importância da adoção de um estilo de vida saudável. E isso inclui, é claro, a alimentação. Sobre esse assunto, eu converso depois do intervalo com a nutricionista Ana Carolina Oliveira. Fica aí que nós voltamos já, já. Estamos de volta. Como tratar e, principalmente, como prevenir a hipertensão é tema do De Bem Com Você de hoje. Você sabia que uma alimentação equilibrada também é uma das formas de controlar a hipertensão arterial? Sobre esse assunto, eu converso agora, pela internet, com a nutricionista Ana Carolina Oliveira. Oi, Ana. Tudo bem? Oi, Gi. Tudo bem. E com você? Tudo ótimo. Ana, como a alimentação pode influenciar no aumento da pressão arterial? Vamos lá. Infelizmente, é muito comum o consumo dos alimentos ultraprocessados, né? Que são aqueles que têm bastante aditivos na composição. Como é o caso dos temperos prontos para fazer o cozimento dos alimentos. Até mesmo aquelas carnes que já são temperadas. Também o consumo de alimentos que vêm dentro do pacote, né? Eu costumo falar para os pacientes para a gente descascar mais e desembalar menos. Para a gente ajudar aí na questão da hipertensão. Fazer ela ser um pouco mais controlada e também prevenir. Tá certo, Ana. Bom, você já falou quais os alimentos, né? Quais os tipos de alimentos que devem ser evitados por quem? Para evitar a pressão arterial alta, né? A pressão alta. Mas quem já tem a pressão alta, quais os tipos de alimentos que ela não deve consumir de forma alguma? Na verdade, não tem nenhum alimento que é proibido, tá, Gi? Na verdade, a gente tem que trocar. Fazer umas escolhas mais inteligentes. Então, ao invés de utilizar aqueles temperos que são prontos, né? No tablete. A gente vai preferir usar os alimentos naturais. Então, sal, alho, cebola. Usar e abusar das ervas, né? Orégano, tomilho, alecrim. Porque são também ervas que atuam como ação anti-inflamatória, antioxidante. Então, ajuda como um todo o paciente. Perfeito, Ana. E já que nós falamos dos alimentos que devem ser evitados, então, eu acho que agora vale a gente falar sobre os alimentos que são bem-vindos, né? Esses alimentos naturais, frutas, verduras. Gostaria que você falasse de alguns, por favor. Isso mesmo, Gi. Eu costumo falar com os pacientes para ter pelo menos cinco cores diferentes no prato. Tanto do almoço, quanto do jantar. O que significa isso, Ana? Vamos lá. Arroz e feijão. Importantíssimo ter na alimentação, né? Para a gente ficar bem forte. Eu costumo falar que o frango, ou o peixe, ou o ovo é branco, da mesma cor que o arroz. Então, não conta na composição das cinco cores. A carne vermelha, quando a gente cozinha, ela fica marrom igual feijão. Então, também não conta. Então, ainda estão faltando três cores aqui na alimentação do paciente para ficar como forma de prevenção. Costumo falar, vamos incluir o alface, o tomate e a cenoura. Ou a rúcula, beterraba e o tomate. Quanto mais colorido for o prato, mais nutrientes, mais ação anti-inflamatória e melhor para a saúde do paciente e de todo mundo. Perfeito. Nossa, que dica bacana, viu? Gostei do prato colorido. E é claro, né? Que a gente não pode deixar de lado o sal, que é um dos principais inimigos da hipertensão, não é? Isso mesmo. Então, a dica é sempre fazer as preparações sem utilizar o sal. E deixar o saleiro em cima da mesa, para salgar ali em cima do prato. Porque, com certeza, o paciente vai usar menos sal em cima do prato do que na preparação do alimento. Poxa, que dica legal, hein? Gostei. Muito bom, vou adotar. Ana, muito obrigada pela participação. Foi incrível e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gi. Um beijo. Beijo, até mais. Doutor, ela falou, nossa, que legal essa dica de deixar o sal em cima da mesa. Nunca pensei nisso. É, muito boa dica. É, porque realmente você vai colocar a sal um pouquinho, né? Diferente da hora que está preparando o alimento. Muito bom. Mas a gente não pode deixar de lado também, a gente não pode esquecer a prática de atividades físicas, né? Falamos da alimentação, mas o esporte ajuda muito quando a questão é controlar a pressão, evitar a hipertensão? Sim, sem dúvida alguma. O exercício físico, eu sou um cardiologista que trabalha com exercício físico como remédio. Ah, que bacana. Então, ele ajuda a melhorar o seu sistema cardiovascular, o seu sistema aeróbico, né? Sua resistência para atividades físicas, até para a rotina do dia a dia, né? Então, uma pessoa com melhor condicionamento físico tem mais energia, vamos falar assim, para desempenhar suas atividades corriqueiras do dia a dia. Ele ajuda no controle não só da pressão, mas também a perda de peso, a obesidade é uma das situações que contribui para a hipertensão arterial. Ele ajuda no controle do diabetes, que é uma outra coisa que junto com a hipertensão sobrecarrega demais o sistema cardocirculatório. Então, o exercício físico é benéfico de várias formas. Tá certo. Doutor, e existe algum exercício, algum esporte que a pessoa que é hipertensa deve evitar? Não, não existe uma restrição específica. O que a gente tenta é fazer um acompanhamento e um tratamento individualizado. A gente precisa avaliar a pessoa, conhecer a pessoa e principalmente entender como que é essa rotina de exercício, como isso se aplica no dia a dia e nas reavaliações, a partir do momento que você compara a pessoa com ela mesmo, que esse seria o melhor padrão de análise possível, fica mais fácil para você ir aumentando até a rotina de exercício dessa pessoa até um determinado nível. A gente diz que eu não contraindico o exercício, eu sempre indico. Perfeito. Bom, e como você contou aqui nos bastidores, eu recebo muitos atletas lá no seu consultório. Mas e as pessoas da terceira idade que de repente também sofrem aí com a hipertensão? Uma caminhadinha pode ajudar? Porque a gente sabe que não dá para de repente aconselhar uma corrida ou um esporte mais, como que eu posso dizer, mais radical. Sim, a gente sempre pede para o paciente ou o atleta procurar orientação para ter algum tipo de treinamento, algum tipo de atividade física, sempre com orientação. Normalmente as pessoas de terceira idade, elas precisam fazer algum trabalho de musculação também. Sim. Não é só uma questão de cardio. Trabalhar o cardio. É, mas além da musculação, falando especificamente da parte de cardio, da parte aeróbica, é interessante. Os benefícios cardiovasculares são obtidos com exercícios de leve a moderada intensidade. Olha que bacana. Então realmente não há necessidade de alta intensidade para você obter benefícios do coração. Sim, ótimo. Inclusive, doutor, o senhor falou uma questão que é muito séria, né? Nada de começar a praticar qualquer tipo de modalidade física sem procurar um profissional. É importante fazer alguns exames, né? Saber se está tudo bem. Sim, é muito interessante. A partir dos 35 anos, já é importante você... Porque a partir dessa idade já incidem as doenças cardíacas mais comuns, né? Que predispõem ao infarto, às doenças mais graves do coração. Já começam a incidir a partir dos 35 anos. Não é uma doença de idoso especificamente. Entendi. Então a partir dessa idade já está indicado ao acompanhamento, porque é um autoconhecimento, é um processo de autoconhecimento que leva você a quantificar o seu organismo e ter noção de até onde você pode ir, porque aí você pode estabelecer os seus objetivos com maior segurança. Perfeito. Bom, gente, é importante falar também que a Câmara tem projetos para conscientizar a população sobre os cuidados com a hipertensão. Um deles criou na cidade a campanha Abril do Coração, que desde 2021 promove ações de prevenção e cuidados às doenças cardiovasculares. Nos meses de abril, então, acontecem aí todas essas atividades. E uma outra ação que é importante também a gente falar é o projeto Caminhar, que busca proporcionar de forma gratuita atividades físicas para quem faz algum tratamento complementar de cardiopatas ou pessoas hipertensas. Então, doutor, esse tipo de atividades gratuitas que o município oferece são importantes também, né? As pessoas precisam buscar alternativas, né? Porque eles dizem, ah, eu não quero ir para a academia, eu não consigo ir para a academia. Mas existem meios, tem que buscar esse meio. Sim, a gente tem que adequar o exercício físico à realidade de vida daquela pessoa. Tem que ter uma facilidade para a pessoa conseguir realizar aquilo, porque você precisa praticar exercício físico com regularidade, com constância. Então, se for uma proposta de exercício que dificulte muito a vida, vamos falar assim, você vai acabar desistindo. Claro. Então, essas iniciativas públicas, principalmente gratuitas, são ótimas. E caminhar é um negócio extremamente acessível. Claro, a gente consegue fazer o tempo todo. Bom, gente, além dos adultos, a hipertensão também pode atingir crianças e jovens. Isso está ligado ao sedentarismo e aos maus hábitos alimentares. Esse panorama a gente vai entender melhor no próximo bloco com a ajuda do doutor Marcelo. Então, fica aí que a gente volta já, já. Estamos de volta. Cuidados com a hipertensão, também conhecida como pressão alta, é tema do De Bem Com Você de hoje. Olha só, gente, segundo a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, 30% da população brasileira é hipertensa. E 5% desse grupo são jovens. A pesquisa aponta ainda que o índice de pressão alta nessa faixa etária está crescendo. Doutor Marcelo, a pressão alta, então, ela pode atingir jovens e até mesmo crianças? Sim, pode atingir. Normalmente, a hipertensão em criança, ela está relacionada a uma outra causa. A hipertensão arterial essencial, essa mais comum que a gente conhece, ela não afeta crianças. A hipertensão infantil é secundária a outra coisa. Agora, o jovem já pode ter. Eu tenho alguns pacientes com 22, 24 anos que já são hipertensos e já estão medicados. Poxa, tem que controlar ele com medicamento. E quais são hoje os principais tipos de tratamento para hipertensão, além do medicamento com uso contínuo? O arsenal de medicamentos hoje está, assim, fantasticamente desenvolvido e muito bem, de fácil tolerância pelo organismo. Mas isso não impede que a pessoa adote outras práticas, como a gente estava falando antes. Sim, alimentação saudável, atividade física, evitar o cigarro, o tabagismo, que é uma coisa que não foi abordada aqui. E controle de estresse. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer e que contribuem para um desfecho, um ambiente de hábitos de vida mais saudáveis. Um bom padrão de sono. Tem uma série de coisas que a gente pode analisar para ajudar nesse processo. Tá certo, doutor. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a hipertensão arterial atinge 25% dos brasileiros. Também conhecida como pressão alta, a doença é responsável por 80% dos casos de derrame e 60% dos casos de ataques cardíacos no nosso país. Doutor, a pressão alta atinge bastante a saúde do coração, né? Afeta a saúde do coração. Sim, e as doenças cardiovasculares, e até se você incluir a cérebro vasculares, ainda são as doenças que mais matam no mundo e no Brasil. Nossa, precisa tomar cuidado. Então, a hipertensão seria, junto com o diabetes, e no caso a hipertensão é a protagonista, ela está em primeiro lugar, a causa contributiva maior para esse desfecho cardiovascular. Poxa vida. Doutor, e as gestantes? Às vezes a mulher não tem pressão alta a vida inteira, e aí durante a gestação ela desenvolve. Você me explicou aqui nos bastidores, no intervalo, que existem diferentes tipos, né? São doenças diferentes. Explica, por favor. Exato, é como eu sempre falo. São duas doenças completamente diferentes. Existe a mulher hipertensa, e que durante a gravidez vai ter que fazer um controle dessa hipertensão que ela já tinha, ou já tinha uma predisposição, e aí tem que ajustar medicamento por causa da transmissão placentária para o feto, para o nenê, e ela vai cuidar dessa hipertensão com outros cuidados durante o pré-natal. Mas ela já era uma paciente hipertensa. E existe uma doença específica chamada hipertensão arterial induzida pela gestação. Por um aumento da resistência vascular na placenta e uma série de outros mecanismos, a mulher desenvolve hipertensão porque está grávida. E aí ela tem que fazer um pré-natal com maior controle, aquele caso que pode desenvolver pré-eclâmpsia, que todo mundo já ouviu falar, que a mulher incha muito, tem descontrole de pressão e pode antecipar o parto, fazendo com que ele seja prematuro. Então, é uma gestação de um risco um pouco mais elevado. E o pré-natal é que vai acompanhar isso, vai controlar essa pressão, e algumas vezes, a maioria das vezes, essa hipertensão cessa, desaparece depois do parto e os níveis de pressão se controlam depois de uns seis meses. E vida que segue. Doutor, para a gente concluir de uma maneira bem rápida, qual que é a pressão ideal, então? A gente falou de hipertensão arterial o tempo todo, mas qual que é a medição correta ou considerada boa? Para a população geral, assim, 40, 50 anos, eu gosto muito do número 12 por 7. Nossa, eu pensei 12 por 8. Eu fiquei feliz quando eu estou 12 por 8. Não, 12 por 8 também é normal. Agora, se você for considerar, por exemplo, uma pessoa com mais de 80 anos, um 14 por 8, 14 por 9, ou 15 por 8, não é uma pressão tão preocupante assim. Ele tem um certo enrijecimento das artérias e essa tolerância é um pouquinho maior. Perfeito. Nossa, muito obrigada. Curioso. Bom, gente, no programa de hoje ficou claro que atitudes básicas como alimentação saudável, práticas de atividades físicas e exames frequentes podem minimizar os riscos da hipertensão. Então, você aí de casa, foco na saúde para evitar essa e qualquer outra doença. Doutor Marcelo Irga, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui no nosso programa. Tendo que agradeço. Obrigada mesmo. E eu encontro você no próximo De Bem Com Você. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti